Os novos tênis da Nike femininos chegaram aqui na loja. E se você é apaixonada e adora estar sempre no estilo, acompanhe os nossos stories. Com o seu designer moderno, esses Nikes irão elevar o seu look em qualquer ocasião. É verdade! Sua qualidade e conforto são inigualáveis, proporcionando uma experiência de uso única. Venha garantir na Shoe Mix mais próxima. Lojas em Araraquara e Baté São Carlos e Américo Brasiliense. Shoe Mix, sempre o melhor pra você! Tchau! 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 Tchau!